Fala galera, eu sou o Deizomaze, a gente está começando mais um vídeo no canal, sejam todos bem-vindos. E quem não é inscrito, por favor, se inscreva no canal para estar acompanhando vídeos de tecnologia mais voltado a smartphones, mas tecnologia em geral aí, semanalmente aqui no YouTube. E se você gostar do vídeo, por favor, deixa seu like aí. Galera, no vídeo de hoje eu gostaria de falar aqui sobre esse cara aqui, o Note 10 Plus. Será que já está na hora de vender esse aparelho? Bom, eu já estou com esse aparelho aqui, já vai fazer dois anos em outubro, de uso intenso, o aparelho continua fenomenal, nenhum problema a relatar. O Note 10 Plus foi um verdadeiro upgrade aí da Samsung em vista do Note 9, Note 8, que foram bons aparelhos também, mas o Note 10 Plus veio com uma quebra de paradigma, né? Os 12 GB de RAM, esse design matador e um desempenho realmente incrível, tela, enfim, é um aparelho que beira a perfeição aí dos smartphones da linha Note, né? É um aparelho bem completo, né? Tanto que em gerações mais novas a gente teve o ganho apenas de 120 Hz e câmeras com o zoom, esse zoom mais potente e tudo mais. Mas em termos de desempenho, o Note 10 Plus não fica para trás, né? E tem mais atualização também vindo aí até o Android 12. Então a gente vai ter bastante atualizações aí, além do Android 12, provavelmente mais versões da One UI. Mas essa é a dúvida que eu tenho e gostaria de compartilhar com vocês, né? Será que vale a pena vender esse aparelho? Estou pensando realmente nessa ideia, né? Se eu vendo ou não esse aparelho ou se eu deixo esse aparelho para estar continuando fazendo vídeos e também dando esse suporte aí, né? Acompanhando atualizações, desempenho, enfim. Porque você que tem o Galaxy Note 10 Plus, você pensa em vender esse aparelho? Pensa em continuar com ele por mais um tempo? Por exemplo, eu sou bem sincero que quando você usa os 120 Hz, por exemplo, lá no Note 20 Ultra ou no S21 Ultra, por exemplo, você acostuma com esse refresh rate mais alto. Quando você usa em 60, você percebe mais esses quadros mais lentos por segundo, essa atualização de tela mais lenta. E também a câmera, né? Eu fiz comparativo de câmeras, né? Entre o Note 10 Plus e o Note 20 Ultra. Quem não viu, por favor, assista lá. O vídeo ficou muito legal, ficou bem completo mesmo, explorando todas as câmeras desses aparelhos. E a gente viu que o Note 10 Plus não fica para trás, né? Ele só perde nessa questão de você não poder fazer foto da lua, de você não ter aquele zoom que muitas das vezes é legal demais de usar e nem a câmera de 108 megapixels. Mas de resto, o Note 10 Plus tem uma câmera espetacular, uma tela realmente incrível. Essa tela do Note 10 Plus é fascinante e é um aparelho que tem a ergonomia, né? Eu acho que nisso ele sobressai entre os mais novos. Aqui a gente tem uma ergonomia muito boa, um aparelho extremamente leve e ergonômico na mão, embora com uma tela gigantesca. suporte a 25 watts de carregamento rápido e a câmera da S-Pen com todas as funções, né? Mesmo depois de todas as atualizações, a S-Pen continua funcionando perfeitamente os gestos e tudo mais. Então, eu pergunto para vocês, vocês pensam em vender o Note 10 Plus, pular para o Note 20 Ultra, por exemplo, ou permanecer no Note 10 Plus? O Note 10 Plus, ele tem uma grande vantagem sobre outros aparelhos, né? Que além de ser um Galaxy Note, tem a melhor tela do mercado, né? As telas dos smartphones da linha Note, eles sempre são eleitas as melhores telas do ano. E aqui a gente teve a melhor tela de 2019. Hoje, claro que a gente tem o Note 20 Ultra, o S21 Ultra, que também tem telas espetaculares. Mas o Note 10 Plus, ele não perde em questão de tela, uma tela realmente perfeita. E é uma tela que tem aí o WQHD+, para quem quer uma resolução mais alta. Embora eu trocaria essa resolução mais alta para um Full HD+, com pelo menos 96 Hz, né? Coisa que aqui é só 60, como eu falei. E os 60 Hz, eu acho que hoje em dia a gente precisa de um refresh rate mais alto, quem já está acostumado. É muito legal você poder usar. Agora, em questão de memória RAM, a gente aqui tem 12 GB de RAM. E isso é muita RAM para o aparelho aguentar. E com certeza, mais uns dois, talvez até três anos de uso com bom desempenho. Prova disso é que a Samsung lançou recentemente, relançou novamente, né? Trouxe novamente o Exynos 9825 no Galaxy M62. Então, é um intermediário premium, acredito eu. E é um aparelho que traz um chipset bom, né? É um chipset de 7 nanômetros. É um chipset aí, eu diria que é um dos Exynos, como eu falei no outro vídeo, mais equilibrado, né? É um chipset que ele tem um poder de fogo muito bom. Principalmente quando você desativa o Game Optimize Service. Então, ele realmente tem toda a sua potência ali para jogos. Ele aguenta rodar jogos com uma performance muito boa. E ele também tem um desempenho no dia a dia muito bom. E você pode ativar o processamento aprimorado, que aí sim é legal pra caramba, né? Porque quando você ativa o processamento aprimorado, você tem um desempenho animal no Note 10 Plus. Mesmo eu saindo, por exemplo, de um S21 e outro usando o Note 10 Plus, eu sei que há diferença em termos de processamento. Eu sei que há diferença em termos de arquitetura do processador, em termos de desempenho. Mas o Note 10 Plus, ele não fica muito pra trás, né? Ele consegue se manter, principalmente pela RAM, né? Que é 12 GB e também dar essa tonada no processador ali no uso do dia a dia. Então, eu fico realmente pensando nisso, né? Porque o Note 10 Plus, ele é um aparelho realmente que ele continua espetacular, né? Mesmo com o Note 20 Ultra, S21 Ultra e daqui a pouco o próximo Note também chegando. Acredito eu que em 2022, a gente não sabe se vai ter esse ano. Muito provavelmente não vai ter esse ano, como a Samsung já tinha confirmado. Mas essa é a ideia, então. Será que compensa manter esse aparelho por mais tempo? Tá? Trazendo feedback pra vocês também sobre atualizações. Então, galera, uma coisa que me preocupa no Note 10 Plus é a questão de atualização, né? Se a Samsung lançasse uma atualização ali padrão, né? Pro Note 20 Ultra, por exemplo, pro Note 10 Plus, porque são aparelhos com chipsets muito poderosos. E lançasse essas atualizações como o modo diretor, por exemplo. E essas novidades que vem chegando no Note 20 Ultra, chegasse também no Note 10 Plus. Aí realmente a gente teria um aparelho muito mais completo. Ele estaria muito mais atualizado. E o que a gente tem percebido nessas atualizações da Samsung é uma pegadinha, né? Beleza, o aparelho vai continuar atualizado, vai até o Android 2, no caso do Note 10 Plus. Ótimo. Mas a grande pegadinha é que não vai vir com as atualizações que vêm muitas das vezes pro Note 20 Ultra. Vários dispositivos da Samsung estão perdendo certas características de atualizações ali que não estão vindo pros aparelhos. O próprio Note 20 Ultra, né? Ele não veio com o modo diretor completo como no S21 Ultra e veio com aquele câmera dupla. Legal, ajuda, mas não é a mesma coisa, tá? Usando o modo diretor hoje no S21 Ultra eu vejo que é muito melhor, muito mais prático. Tem uma dinâmica melhor, é algo realmente legal. Então eu acho que a Samsung poderia estar trazendo isso, cara. Porque mesmo que você tá com o seu aparelho ali por 2, 3, 5 anos, você tem um aparelho espetacular e é Samsung, cara. Percebam? Quando você vai em algum lugar e as pessoas veem, caramba, isso é um Note, cara. Sabe? Beleza, a pessoa não vai encontrar aquilo pra vender mais novo. Mas ela vai comprar um... Olha, vou comprar um Note 20, vou comprar o S21 Ultra. Porque é Samsung e aquilo que eu vi no Samsung eu gostei. Então essa que eu acho que é a ideia que a Samsung tem que trazer, cara, pra gente. Porque quando você tem um smartphone e o smartphone é top, isso ajuda a marca. A Samsung tinha queimado o filme há alguns anos atrás com aquela obsolescência programada que os aparelhos começavam a engasgar. Meu Note 8, por exemplo, ele ficou péssimo depois de um tempo. Do Android 9, ele começou a engasgar pra caramba, ficou lento. Mesmo limpando o cache, ele ficou horrível. Então eu tive que vender pra pegar o Note 9. Quem é realmente fã da linha vai migrar pra outro. Mas imaginem, o usuário que tava aí com o aparelho. O que eu conhecia de gente que tinha aparelhos da Samsung intermediários e reclamava e trocava e nunca mais voltava pra Samsung. Ia pra Motorola, ia pra Xiaomi e não voltava mais pra Samsung. Porque aparelhos da Samsung são lentos. E não são lentos, mas usavam intermediários que a Samsung vendia lentos. Ou aparelhos tops que depois de algumas atualizações ficavam lentos. Isso era péssimo. Eu acho que a Samsung tem que começar a pensar nisso também, né galera. Trazer as atualizações. Porque imagina você com o Note 10 Plus com as mesmas atualizações do Note 20 Ultra. Por exemplo, o aparelho sensacional. Cara, você vai usar ele durante 5 anos. Beleza, você não vai comprar outro dispositivo da marca. Mas aonde quer que você for, você vai estar lá com o seu Samsung e você vai ter orgulho de mostrar. Olha, é um aparelho top. Olha as funções que esse aparelho tem. Percebem? E isso, outras pessoas que vão ver vão querer um aparelho daquele. E vão migrar pra um aparelho mais novo. Então, vamos trocar essa ideia nos comentários. E eu vou deixar na descrição aí o link das melhores ofertas que eu acho atualmente dos aparelhos. Às vezes você não precisa, mas indica pra algum amigo. Isso ajuda o canal a estar crescendo. Quando você compra, tem um link na descrição. Vou deixar também o link do meu outro canal de gameplay. Vão lá, galera. Curtam lá as viagens de ônibus. Vê lá que é legal pra caramba do vídeo do Euro Truck Simulator, que é um jogo que eu gosto pra caramba. Dê like lá também. Se inscreve no outro canal lá. E aproveitem dos links na descrição lá com as wallpapers que a gente usa aí. Valeu, galera, por assistir o vídeo. Dê o like se você não deixou o like ainda. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo.